Agora são 13 horas e 38 minutos, hora da nossa entrevista ao vivo por Skype aqui no Agronotícias 2ª edição e a gente vai falar do Circuito Nelore de Qualidade, que está na quinta etapa realizada em Alta Floresta, no estado de Mato Grosso. Eu vou conversar agora com André Locatelli, que é zootecnista e gerente executivo da ACNB, a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Boa tarde André, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui para a gente falar desse concurso, dessas etapas, viu? Boa tarde, é um prazer estar com você e com os amigos que nos acompanham no Agromais. Eu falei aqui que está na quinta etapa, três aí já realizadas no estado e tem outra que já começa amanhã, né? Porque a quinta acontece hoje, amanhã já começa a sexta etapa, é isso? Exatamente. Hoje nós estamos tendo a etapa lá na unidade Friboi de Alta Floresta e a partir de amanhã já estamos recebendo os animais que participarão da etapa do Friboi em Colíder, também no Mato Grosso e dessa forma já completaremos cinco etapas realizadas no grande estado do Mato Grosso e já será a sétima etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2021, que segue a todo vapor. Eu queria que você falasse então para a gente quantas etapas são, né? E qual que é a finalidade desse circuito? Olha, esse ano nós estamos com uma meta bastante audaciosa para a nossa realidade, buscando crescimento dentro do circuito. Então vamos procurar realizar esse ano 40 etapas realizadas em pelo menos 12 estados do país. Lembrando que no ano passado nós tivemos um total de 33 etapas e mais de 20 mil animais avaliados ao longo do ano de 2020. Então esse ano vamos buscar a superação desses números mais uma vez. O Circuito Nelore de Qualidade, nós gostamos de pontuar que ele é uma grande ferramenta, uma grande oportunidade para que os produtores possam avaliar o seu sistema de produção, a sua genética que está utilizando, os insumos que está utilizando na produção e observar os pontos onde ele está tendo sucesso, onde ele está tendo mais acerto e eventualmente também identificar um ponto ou outro que possa haver oportunidade de melhoria. Então são avaliações de carcaças, nós avaliamos os animais que são levados ao abate naquele determinado dia, naquela determinada localidade e retornamos para o produtor um relatório com informações sobre as classificações, em relação à idade, ao peso, ao grau de acabamento de gordura nas carcaças, que tudo isso naturalmente é usado para fazer a classificação, para fazer a premiação dentro do campeonato, mas acima de tudo são informações que retornando ao produtor, elas podem ser um importante guia para a continuidade da atividade. É com base em todos esses levantamentos, em todas essas etapas que você vai saber exatamente como é que está o grau de qualidade do rebanho de Nelore no Brasil em 2021 e aí eu queria que você também me respondesse, com base no que foi feito em 2020, como é que pode ser classificado o rebanho de Nelore aqui no Brasil, o que é que pode ser feito para melhorar ainda mais a qualidade dele? É exatamente isso que você comentou, através dessas avaliações a gente consegue ter uma amostra do que é a pecuária brasileira, do que é o Nelore hoje dentro do país, considerando que a raça Nelore hoje tem uma representatividade de mais de 80% do rebanho bovino de corte nacional é composto de animais com sangue Nelore ou anelorados. Com base nos anos anteriores, nessas avaliações do circuito, lembrando que o circuito esse ano está na sua 23ª edição já. Então são mais de 20 anos fazendo essas avaliações e o que a gente observa, o que observamos ao longo desse tempo, é uma evolução muito significativa em relação à qualidade dos animais Nelore no país. Ao longo dos anos, a gente viu principalmente uma elevação no peso médio desses animais no momento do abate, como uma referência aí, se a gente pegar há cerca de 5, 6 anos atrás, a gente tinha um peso médio na casa de 18 arrobas de peso. Isso falando para os machos. Hoje nós temos, no ano passado, fechamos com mais de 21 arrobas de média de peso. Então uma evolução no peso final desses animais. E o que é mais importante, uma redução na idade média desses animais ao ponto de abate. Então os animais estão chegando cada vez mais pesados em idades mais jovens, com a cobertura de gordura demandada pelo mercado. E com isso, eu acredito que a cadeia como um todo ganha. Logicamente, os criadores, os produtores, mas a cadeia como um todo. Porque animais mais jovens têm maior chance de fornecer uma carne de maior qualidade, têm um giro da atividade mais rápida. Então, com certeza, o produtor vai ganhar mais pelo giro, pela eficiência produtiva. A indústria vai ter uma matéria-prima de melhor qualidade e o consumidor vai ter à sua disposição, com toda certeza, uma carne com melhor qualidade, mais macia, mais saborosa. André, eu quero aproveitar justamente essa sua fala, quando você fala de precocidade e também do teor de gordura que o mercado demanda, porque se a gente for pegar 25 anos atrás, 30 anos atrás, quando se falava da produção de carne de Nelore, ainda havia uma certa desconfiança justamente em relação à maciez da carne. Essa precocidade, essa camada de gordura, acabaram por resolver esse problema. Isso se deve a técnicas de manejo, ao investimento em pesquisa, ao melhoramento genético do rebanho brasileiro? Porque houve um salto da qualidade da produção da carne? E os argentinos, a Márcia Carmo, a nossa correspondente, disse um tempo atrás aqui, que lá na Argentina, eles já dizem, é, não podemos dizer mais que produzimos a melhor carne do mundo na comparação com o Brasil, porque eles também avançaram. Se deve a isso? Nenhuma, isso é resultado de muito investimento e de muito trabalho ao longo dos anos. Acho que nós devemos tudo isso aos técnicos, aos pesquisadores, aos centros de pesquisa, às universidades e também, acima de tudo, ao pecuarista brasileiro, que é um empreendedor, tem aptidão para a produção agropecuária, trabalha no dia a dia, no sol a sol e, sem dúvida nenhuma, investe na sua atividade, na preservação dos recursos naturais e na melhoria do produto final. Então, como você bem observou, a carne brasileira hoje, e quando a gente fala em carne brasileira, de novo, temos que falar de carne nelore, que é o grande volume da produção no país, com certeza ela evoluiu muito. Existe aí um fator genético das raças taurinas, que tem uma maior tendência de deposição de gordura intramuscular, muitas delas, mas o nelore também está avançando nesse sentido. O que ocorreu é que, ao longo dos anos, o primeiro ponto que foi aperfeiçoado, que foi buscado no nelore, foi em relação à eficiência produtiva. E, nesse sentido, tivemos justamente um grande salto, quando você olha para o aumento de produção de carne bovina no país. E, mais recentemente, é que está justamente se buscando esse aprimoramento da qualidade. Então, a redução da idade de abate, o ganho da precocidade, sem dúvida nenhuma, ajuda muito, principalmente quando a gente pensa em maciez. E a questão da gordura, tanto de cobertura, para a proteção da carcaça no processo de resfriamento, como também a gordura marmorizada, gordura intramuscular. Então, hoje a gente já vê, no país, diversos criadores, diversos núcleos de seleção, selecionando para essa característica também. Então, eu costumo dizer que o nelore é uma máquina de fazer carne tão eficiente que ele é capaz de atender diferentes mercados. Se vamos trabalhar no sentido de atender o grande volume de carne commodity demandada pelo mundo, o nelore é capaz e é muito eficiente para produzir isso. Mas, se queremos também atender mercados específicos de carne premium, e, inclusive, mercados que demandem gordura de marmoreio, por exemplo, o nelore também já tem linhagens, já tem programas de seleção específicos para atender a esse mercado. Então, acho que a raça nelore, sem dúvida nenhuma, é uma grande dádiva que foi trazida para o nosso país já há mais de 100 anos e que se tornou a genética, o animal nativo do país e, com toda certeza, um grande diferencial competitivo para a carne brasileira, para o agronegócio brasileiro. Muito bem, André. Agora, para finalizar, eu estou sabendo que tem duas novidades no circuito desse ano. A primeira é o Campeonato Nacional Melhores Lotes de Carcaça de Animais, com pai identificado, e também a medalha Ouro Branco. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente. Olha, são duas iniciativas que acho que vêm justamente nessa linha que nós estávamos conversando aqui agora. O lote de animais com pai identificado, qual que é o objetivo disso? Nós linkarmos a qualidade do produto final e retornar essa informação como subsídio para o processo de seleção. Então, unir as pontas do produto final com a seleção genética, que a informação sobre a qualidade do produto final possa ser utilizada como referência para se guiar à seleção. Então, vamos avaliar lotes de animais que são filhos de determinados touros, de touros conhecidos, e mostrar o que aquela genética está dando em termos de resultado no produto final e que isso possa ser usado como referência. Tanto para quem consome essa genética, como para quem faz a seleção desses animais. E o outro projeto, a outra premiação, melhor dizendo, a medalha ouro branco, é a proposta justamente da gente identificar lotes realmente diferenciados visando a produção desses cortes premium que a gente vinha dizendo aqui. Então, se encaixam na medalha ouro branco novilhas, machos, castrados somente, jovens, bem terminados e com peso acima de 16 arrobas, inclusive para as fêmeas. Então, vamos pegar dentro desse universo do Nelore que temos, dentro do universo que participa do Circuito Nelore de Qualidade, pinçar esses lotes especiais e aí tanto valorizar, premiar o produtor que foi capaz de produzir isso, mas principalmente vamos coletar a amostra de carne desses animais e levar para o laboratório para fazermos análises da qualidade desse produto, principalmente qualidade sensorial, maciez, suculência, sabor, para que reunindo essas informações, a gente possa justamente, que a gente espera, claro, mostrar que o Nelore é também capaz e tem condições de atender, inclusive, esses mercados de carne prima. Muito bem, conversei aqui com o André Locatellis, o tecnista e gerente executivo da ACNB, Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. André, quero agradecer pela entrevista, obrigado por estar aqui. Terminando esse circuito, a gente vai seguir acompanhando, traga notícias aqui para a gente, viu? Obrigado pela oportunidade. Eu queria só ressaltar por último, qualquer pecuarista, independente do tamanho, do porte, do tipo de sistema de produção, pode participar das etapas do circuito Nelore de qualidade. Basta estar atento em relação ao calendário e entrar em contato com a unidade frigorífica, onde vai estar tendo cada uma das etapas. Obrigado, um grande abraço.